Opa! É só bater no gol! Gol! Aqui vem ele! Ele! Gol! Jogando bem de novo, mostra que não é só um roxinho bonito o Marcelo não, hein? Bate o ai! Bate o ai! Bate na trave! Botou! Gol! Olá, Brasil! Olá, senhoras e senhores do mundo cibernético! É, olá, Marilene! Esta noite tem tainha! Vinho! E tem também muita Copa E-Games! Já vai participando com a gente, hashtag Copa E-Games, Porque hoje vamos conhecer o último semifinalista O último dos guerreiros Desta maravilhosa, desta retumbante, desta incrível Desta egrélia competição Tudo bem com você, meu querido Casimiro Miguel? Tudo bem, meu amigo? Tudo numa nice! Tudo numa boa também, tudo tranquilo por aqui É? Eu sei que você não perguntou, mas eu gostaria de dizer Hoje é dia de definir o último dos moicanos Ah, hoje é dia de crime sim E hoje você vai acompanhar com a gente O último classificado para as semifinais Vamos mostrar o chaveamento para a gente entender como é que está essa bagaça Olha só, a competição está exatamente assim O Evander venceu o Eric e está nas semifinais contra o Matheus Sávio Que bateu o Robert por 6x3 No último programa, o Andrei venceu o Ezequiel Numa partida para lá de emocionante 7x5 No confronto total aí, né? No encontro das duas partidas de ida e volta E agora ele espera o seu adversário Muito obrigado, essa palavra que estava me faltando Isso Espera o seu adversário que sai do duelo de hoje Entre Marcelo e William Barbe Muita gente dizendo que o William Barbe é o favorito para esse confronto Pelo que ele fez lá nas oitavas de final, né? Sim, um ataque portentoso Uma vitória por 11x2 no agregado Sim, um ataque muito poderoso William Barbe que às vezes até peca um pouquinho na defesa Mas no ataque ele compensa e muito Franco favorito Já o Marcelo com dificuldade de furar o ferrolho do Sidão, né? É verdade E também não mostrava muita perícia com controle nas mãos É, sobre ferrolho do Sidão eu não entendo muito Não que eu queira furar o ferrolho Pensei que você fosse destrinchar mais sobre isso Eu diria que mergulhar profundamente no ferrolho do Sidão, mas não Não, não é a minha praia Entendi Falar em mergulho não é a minha praia Entendi Mas, jogos disputados Não gosto de praia, acho que a minha cor mostra muito Você está meio queimadinho, está no bronze É verdade Cenoura e bronze É o que eu não gosto É o que você não gosta, nem de cenoura e nem de bronze Exatamente Afinal de contas, você sabe que a marca é E Gomes está lançando também protetores solares Cenoura e Gomes Cenoura e Gomes Exatamente Muito bom Com proteção ultravioleta Ô louco Com fator de proteção 187 Eu gosto Para mim é perfeito Uma novidade no mercado Nunca antes visto, hein É fantástico, né? Muito bom, cara Que tem a pele muito clarinha assim, né? É excelente Eu acho que é um produto que vai revolucionar o mercado É E agora a gente vai direto para onde? Vai direto para acompanhar os melhores momentos deles A caminhada deles A escalada A trajetória Sim, sim, sim Perfeito A corrida de Run Forest Run Gostei Gostei Dos dois competidores de hoje Relembrando um pouquinho Os momentos épicos deles Dentro da competição Um deles vai dizer adeus hoje Pro Casimiro na entrada da área Rolou para o meio Ele costurou Bateu para o gol Gol Da rua Acabou de entrar da rua Incrível Que ele olava Sobrou Gol Luciano Ronaldo Lá vem ele Robozão Aí não perde mais Aí não perde mais Gol Aí vem ele mais uma vez Costurou para o pé direito Com espaço Que balaço Gol Gol A pita Bonói É fim De jogo Uma grande virada Do Marcelo O final de partida O dono da bola É Cristiano Ronaldo O dono da vaga É o William Barbe Hora da gente escalar Então os artistas Do espetáculo Os artistas Da bola virtual É Hora de conhecer os melhores Começamos então Com o Marcelo Sim Está na tela para você Dizem que ele gosta De pastel Por quê? Dizem que ele gosta De suco de caju Ah é? Hão, hão, hão Abaixa o pastelão Abaixa o pastelão Marcelo da Conceição Benevenuto Malaquias Ele é zagueiro Está batendo continência Ali Chefe é chefe Né pai? É amigo Ele é natural de Resende No Rio de Janeiro Ele tem Ele nasceu No dia 7 de janeiro De 1996 E ele tem 1,81m De altura O comandante Marcelo O seu adversário É William Silva Gomes Barbe O vulgo super choque De flash Ele é atacante Ponta direita Ponta esquerda Joga em qualquer posição Ali ofensivamente Ele nasceu No dia 22 de outubro De 1992 Dois dias depois de mim Ele é natural de Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Um abraço pra Fanny Um abraço pra Fanny O Hugo Nova Iguaçu E ele tem 1,76m De altura Chegou a hora da gente ir pros bastidores Chegou a hora Chegou a hora de Não tem Um profissional gabaritado Entendo Pra entrevistar eles Pra dar esse suporte Já sei então quem é Então por favor Pedro Certezas Vai daí Tente Não fazer Nenhuma bobagem Por favor Fala galera Meu nome é Pedro Certezas E agora o duelo É inacreditável De um lado Marcelo Que botou o Sidão No bolso Fez chorar E os cacete Do outro William Barbeo Que é Viciado Em FIFA Como não está treinando Futebol de verdade Está treinando Futebol no videogame Ele só faz isso da vida Acabou de me falar aqui Que a câmera não pegou A câmera não pegou Mas ele falou Eu analisei o jogo Do Marcelo É um jogo Que vai Vem pra cima Então tem que achar O espaço E procurar fazer o gol Logo no início Acho que ele foi Meio de demais Essa declaração Não existe Mas vou me defender Da forma Da forma possível O que você tem que fazer Enquanto ele está jogando Você joga um copo d'água nele Faz o negócio Taca pedra É isso Tem que fazer Porque o cara É um monstro O cara Você está colocando O negócio em outro nível Eu já estou bolado Ou está ficando Sem graça a competição Não se faz isso Para você ser viciado Não vou falar nada Que você pode me bater com medo Mas eu vou tentar Fazer Voltar a graça Bora Vamos jogar Olha só 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 Chegou a hora De um lado Aparentemente O que está todo mundo pensando Que é o favorito William Barber Do outro Marcelo Que também é bom Vamos jogar O cara ou o coroa Para ver quem começa em casa E quem começa fora William Barber Cara ou coroa Cara Cara Vai Deu coroa Marcelo Você quer começar em casa Ou começar fora Começar fora Começar fora Decidir em casa Com a pressão Da galera Qual time você vai jogar Chelsea Chelsea E William Barber Vai der Real Real Contra Chelsea Confesso eu Que sou o Botafogo Estou torcendo Para o Marcelo Vamos que vamos Certeza Vamos Tá bom Bora Valeu então Pedro Certezas Aqui Eu gostaria de condenar A atitude dele O que que houve Que a gente Doutrinou esse menino Para ele ser um profissional Mas ele está longe disso Diz que está torcendo Para um dos competidores E por outro lado Eu já gostei do Marcelo Estar com a sorte Ele ganhou o cara ou coroa E ele escolheu o Chelsea Que é um time que a gente Foi ousado Foi ousado Você sabia Praticamente não viu Salvo engano Aqui na Copa Games Camão Chelsea Já diria a torcida Camão Chelsea Camão Chelsea Camão Chelsea Camão Chelsea Camão Chelsea Eles só gritam isso Para a galera de casa Que quer torcer Casimiro Miguel Para um dos dois Avançarem Aqui para a semifinais Olha só o Real Madeira Já já você fala Como é Porque aqui vem o Asensio Para uma grande Defesa do Courtois Team Barbie Ou Team Marcelo É muito Cara, sério mesmo Isso é muito simples A galera tiver dificuldade De usar a hashtag É brincadeira E o Barbie Já no seu vício Já vai trocando tudo Vamos ver o escanteio Do Isco Cobrado para dentro da área Afasta a defesa Casimiro Um passe Uma ótima Aparição ali do Alonso Mas que visão Que o William Barbie teve Nossa senhora Metendo no meio De sete jogadores No Real Madrid Aqui vem o William Na velocidade A sua jogada característica Lá vem o brasileiro Foi pro chão É falta nele Falta que favorece o Chelsea Começou já né Juiz O Barbie já está chorando A arbitragem É verdade É sempre bom Dar uma jogada De responsabilidade Na arbitragem Fala que o controle está ruim É bom O filho de cabeça Ali do Bacai Olha o que Olha o Navas Vai a outra O de Navas Bacai Oco É só bater no gol Gol Agora vou colocar todo mundo lá atrás É Do Chelsea Bacai Oco Numa lambança Que lambança Que você está fazendo Aí amigão É o que fez o Keylor Navas William Barbie O Falha Aproveita o Chelsea Já faz um gol Fora de casa O Marcelo 1 a 0 no placar E para quem joga FIFA Quem é viciadinho no FIFA Sabe o quão ruim É o Bacai Oco finalizando Ele é um horror Na finalização Inclusive ele vai chegar agora A gente vai ter o desprazer De ver ele chutando Ele chutou muito mal Cara E assim Esse gol Mostra Que o William Barbie Tentou tripudiar Do adversário E acabou se dando mal Mas ele pode dar o troco Agora com o Cristiano Ronaldo Do curto Asa esplendidamente do gol Tinha que agir mais rápido Ali a saída do goleiro Não é meu querido Otávio Quando você sai com o goleiro Não é errado não Porque aí você já sai na velocidade Mas tem que se desfazer logo da bola Acabou o Bacai Oco Na sua especialidade Que é roubado de bola Roubando a bola E aí abrindo o placar Para o Chelsea Provando que é uma boa escolha Do Marcelo O ousado Alegre E Chelsea Sem sombra de dúvidas 16 minutos Primeiro tempo Tem muito jogo ainda pela frente Aqui vem Garrett Bale Para quem sabe Empatar o jogo Perfeito no corte O time do Chelsea Ali com o Marcos Alonso Depois saiu jogando Com as piliqueta Esse aí é Mouzes Vitor Mouzes Entrega na direita Para o Willian O Willian devolve No Mouzes Outra vez Para o Willian Bela triangulação Bela tabelinha Belo desarme Também do Sérgio Ramos Mostrando que Tem um leque De opções de time O Marcelo Jogou com o Borussia Jogou muito bem Jogando agora com o Chelsea Jogando bem de novo Mostra que Não é só um rostinho bonito O Marcelo não Você é bonito E ele também Você é casado William Fui muito além No rostinho bonito Otávio O seu gosto É extremamente peculiar Não sou eu que falo Entendi É auditado É tem que elogiar Elogiar os As latarias É Falar que são convidados Tem que tratar bem Os convidados Minha mãe me ensinou isso Eu sou bem macho E bota essas gurias Na minha frente Essas gurias aí Que estão falando Bagulhinho de mim Beio Perdeu William Filho da p*** Porra Esse cara ainda tá aí Rapaz Fazendo o que Rapaz Não pode Perde uma oportunidade De ouro William Não pode perder Esse tipo de gol William Era simples demais De fazer esse gol E aí botar 2x0 Dois gols fora William Barbie Ia se ver Numa situação complicadíssima E pode punir Agora com o Cristiano O Ronaldo Tá sendo muito bem marcado O William Que tem ali No aspecto Cabeleira Uma semelhança Muito grande Com o Bárbio Na trave Verdade Bem observado Eu sou um cara Muito quantificado Cabeleira São dois pontos De velocidade Se o seu cabelo Tá ressecado Ele tá precisando De mais hidratação Então você tem que Focar nisso Mas agora Um contra o outro Olha o Cristiano Ronaldo Quem aparece É Davi Luiz O William Barbie Está muito concentrado Olha a linguinha Tá com a linguinha Ali Uma semilinguinha De fora Mostrando Que está Extremamente observador Hoje em casa Nossa Que domínio Do Marcos Alves De orelha Domínio Ali na testa Driblou Rolou Pro Hazard Lindo giro É só bater pro gol Que golaço Golaço Do Chelsea Você tá brincando Né Hazard Uma pintura Eu quero ver o replay Ele não deixou Ele não permitiu Eu caguei Eu caguei pra você Era um golaço Casimiro Miguel Que tapa 2 para o Chelsea 0 para o Real Madrid E parece que aquele favoritismo Do Barrio Vai caindo por aqui Cara Que tapa Inacreditável Do Hazard Você provocou o bicho Você falou Hazard tá meio sumido No jogo Ele recebeu Limpou E como diria o meu Bombapete Acertou o chute Espetacular Na gaveta Era um recorte De uma frase Do Kleber Machado Em algum jogo Do Paulistão Provavelmente Fantástico É uma abraço Pro Kleber Machado Grande fã Da Copa E Games Aqui vem ele Gol Do Real Madrid E um gol Contra do Aspiliqueta Uma jogada Exuberantemente Cagada Do William Barrio Que cagadinha Não foi cagado não A sorte parece Ter mudado de lado Casimiro Miguel 2 a 1 É O craque Precisa contar com a sorte Não basta ser bom Tem que dar um pouquinho De sorte Finalizou bem Cristiano Ronaldo E aí o Aspiliqueta Lá vem ele de novo Agora em cima da marcação Do Marcos Alonso Bola volta Modric Que tapa Que tapa Que bolaço Gol O Ascensio É do Real Madrid Um empate Relâmpago Busca o jogo Rapidamente Num pequeno deslize Num pequeno momento De destempera emocional Numa pequena cochilada Do Marcelo O William Barrio Cirúrgico letal Fatal Foi lá Empatou O jogo Tá tudo igual Tá 2 a 2 Do Santiago Bernabéu Sentiu o gol Contra Aspiliqueta E sentiu o dedo Do Barrio Também Foi ótimo Que que é isso É O Marcelo Como eu senti o dedo Olha o veio Que golaço Não Em cima da marcação Do Cantê Que apareceu Porque o Ascensio É o dedo do Barrio No jogo Colocou o Ascensio Muito bem Que que é isso Mais uma vez Aquele bate Rebate Vadio Na área O William Barrio Tá com uma sorte Tremenda E agora rouba a bola Cê de bola E olha o meio Pode até bater Para o gol Gol Ei Você Você mesmo Das canções Que ouvimos Lado a lado Eu estou aqui Cristiano Ronaldo É a virada William Barrio Vira o jogo Ainda no primeiro tempo Incrível Pra delírio Do torcedor Merengue Casimiro Miguel 3 para o Real Madrid 2 para o Chelsea Vem aí o segundo tempo Que jogo é esse? O William Barrio Que jogou melhor Nesse primeiro tempo 11 finalizações Não vinha fazendo os gols Mas vinha tentando Vinha chegando o Courtois Com lindas defesas E vem ele de novo Que é o quarto Vem ele de novo Com o Cristiano Ronaldo Gol Do Real Madrid E é gol de William Barrio Mais um O placar já está 4 a 2 Mas o que aconteceu Com o Chelsea Do Marcelo É o apagão É o famoso apagão Ih apagou a luz O Chelsea Que o Davi Luiz Por exemplo Que sabe bem O que é o apagão Sofreu o apagão O time do Chelsea São 4 gols No espaço de 10 minutos No jogo E isso é muito gol O William Barrio Aproveitando muito bem O momento ruim Do Marcelo no jogo Que precisa voltar Rapidamente Construir uma vantagem Importantíssima Mas já foi para o ralo É, mas tem dois gols Fora de casa Aqui o Chelsea Nada perdido O jogo da volta Vencer por 2 a 0 Por exemplo Dá o Marcelo Com esse resultado Mas aqui vem Cristiano Ronaldo Vai buscar Caesso Courtois Mergulha e faz a defesa Courtois Um dos melhores goleiros Do FIFA 89 de overall De classificação Vem fazendo um bom jogo Overall Gostei do seu inglês Realmente bonito Obrigado Olha o Eden Hazard Tá dentro da área O Hazard Que golaço Pode passar Gol No biquinho da chuteira Hazard Chama a responsabilidade Mais uma vez Diminui Uma grande partida Um grande jogo 4 a 3 Barbel segue na frente Grande duelo Hazard chamando a responsabilidade Cristiano Ronaldo Chamando a responsabilidade E o Marcelo Tá vivo no jogo Mostrando que tá vivo no jogo Que tem condição De empatar Até mesmo o jogo Cara Esse duelo Tá sensacional Haja coração Haja coração Haja coração Haja coração amigo Que grande partida Que jogo espetacular Emoção até o fim Você tá na torcida Pra quem? Hashtag Team Barbie Hashtag Team Marcelo Quem leva melhor? Olha o Isco Fazendo uma Enceradeira Dentro da área Gol É do Real Madrid E é de Isco Isco amplia o placar O Bábio vai à rede Mais uma vez 5 para o Real Madrid 3 para o Chelsea Encerou o salão Da grande área O Isco Casimiro Desfilou O maestro Isco Desfilou E vem o Morata Ele pega bem Que elogio Nossa senhora E ele me faz essa Não precisava virar tanto o corpo assim Era só bater cruzado mesmo Não tinha problema nenhum Com a perna direita Que era boa Fica a dica Podia ter diminuído a vantagem A lei do ex Podia aparecer Não apareceu O William Barber Que desfilou com o Isco Ali na área Do Chelsea Mostrou toda a sua qualidade No rebote Até contou Com um pouquinho de sorte Porque ninguém foi na bola Olha só Dentro da área O Real Madrid Batida Para o gol Gol Um balaço dele Casimiro Ampliando o placar Para os merengues 6 a 3 O Barber Ele é gélido Ele é um iceberg É frio Ele é frio Ele não esboça Um sorriso A reação do Marcelo Acontece E ele vai lá E rapidamente Faz 2, 3 gols Numa fração de minutos Ele pune muito bem Os erros Do Marcelo O Marcelo Lerra o Marcelo de bola Ele vai e lhe pune O Marcelo Ele erra Aqui uma troca de passe Aqui uma saída Com o Davi Luiz Pune O FIFA é isso Quem erra menos Acaba ganhando O William Barber Vai aproveitando muito bem Os erros do Marcelo Vai também criando muito bem As jogadas 6 a 3 é o placar Precisa diminuir Esse placar Se quiser ter chance No outro jogo Marcelo Vamos chegando A marca dos 70 minutos E nesse momento do jogo Você já sabe Casimiro Viguel Hora da gente eleger O jogador mortinho em campo Num oferecimento funerário E a vá com Deus Já já você elege Porque aqui vem o William Contou com a sorte A bola não saiu Vem rolada Para o Bacai O gol ficou forte demais Quem seria o jogador Mortinho em campo Que vai levar para casa O pequeno troféu Caixãozinho Da funerária Vai com Deus Casimiro Olha o Pedro Certeza precisa entregar Entregar o caixãozinho Para o Kanté O Kanté Que é uma estrela do Chelsea Ali o miolo O líder do miolo Da marcação O Bacai O Bacaioco está jogando muito bem Mas o Kanté não está conseguindo Ter essa pegada no meio campo Parar o Cristiano Ronaldo E companhia Seis gols Na conta do Real Madrid Já mostra que é uma falha O meio está muito fácil De penetrar E quando está fácil de penetrar o meio Tem que penetrar mais nisso Não é muito prazeroso Adoro É, eu não sei muito bem Como é que é a sensação Mas Se você está dizendo Que não é muito prazeroso Eu fico com a sua opinião Que é uma opinião especializada Você segue participando com a gente Hashtag Team Marcelo Ou Hashtag Team Bárbio Será que ele é melhor Por enquanto o Bárbio fazendo 6x3 fora de casa Aliás, dentro de casa Dentro de casa Tem o Real Madrid de novo Tem o Real Madrid de novo Lá vem ele estabelando E desvio pra fora Vai chegando como quer o William Bárbio Olha só O que é isso, cara O que é isso? O Courtois saiu muito mal do gol O Cristiano Ronaldo foi pra galera O Cristiano Ronaldo foi ali Um abraço carinhoso Naquele pequeno bigogudo O Courtois saiu muito mal Não sei nem se o Marcelo saiu do goleiro Mas o Courtois ficou ali preso O Cristiano Ronaldo testou a bola Ele nem fez força Ele só deixou a bola tocar 7x3 é uma vantagem enorme O William Bárbio precisa errar demais Pra perder essa vantagem Não vem errando o William Bárbio É bom lembrar Parece que está Com uma mão na vaga 7x3 William Bárbio Vai encaminhando A sua vaga aqui Para as semifinais Marcelo Faz bem o domínio Entrega pro Isco Isco Gira pra cima do Bacaioco Ainda Isco Rola bem Tem tempo ainda no jogo Casimiro Casimiro Desarmado pelo Davi Luiz E lá vai o Davi Luiz Lá vai ele Não está nem empanado Aí perde a bola Aí acontece isso aí É o mesmo filme Nas aventuras Do Davi Luiz Incrível Casimiro Bom passe Pro Cristiano Ronaldo Lindo lance Do Robozão Grande defesa Do Courtois Salvando o Marcelo agora Salvando muito bem O Marcelo Onde vai o Courtois Olha só Que ousado Perdeu o respeito Acabou Aí você está Desrespeitando o homem Olha nos meus olhos Pra que isso? Aí é ruim Vamos ver essa chegada Aqui pelo lado direito Marcelo aparece bem Pra fazer o desarme Recebe de volta Daí o Cantê Eleito O jogador mortinho Em campo do jogo Só corre atrás Olha o Cristiano Ronaldo Na trave Voltou Gol Do Real Madrid São cinco gols De vantagem Pro Bárbio Pra partida da volta Casimiro Miguel Oito a três O placar Nesse primeiro jogo É uma vantagem enorme Como eu falei O Cantê muito mal no jogo Lembra muito Otávio Neto Na adolescência Nas boates Lá em Petrópolis Sempre correndo atrás Não pega ninguém Cristiano Ronaldo disparou Mais um gol Pra contra do pai Vem ele de novo Olha só Vem ele de novo Será que cabe mais um No curto ar Saiu mas não pegou E agora O árbitro A pita e a ponta Ao centro de campo Final Desse jogo Oito a três Fora o baile Casimiro Fora o baile São vinte e três Finalizações do Bárbio Dezoito no gol William Bárbio Como é que foi Esse primeiro jogo aí Uma vantagem enorme Você tá confiante Pro segundo Como é que você Tá vendo aí Não tá confiante não Ele tá Tem cinco gols Eu tenho certeza Que ele não vai falar Que você tá confiante Porque ele é um cara político Ah Acho que o time Tem que trabalhar Com o regulamento Debaixo do braço Tá vendo Temos a vantagem Vamos jogar agora Fora de casa Então sabemos Que a pressão Vai vir desde o início Primeiro jogo Começamos mal Tomamos dois gols Mas conseguimos buscar agora A vitória E agora ir para o próximo jogo Tentar passar de fase Ele é político Ô Marcelo O que aconteceu contigo ali Abriu dois a zero Chelsea Parecia estar encantado Hazard jogando demais De repente Só deu o William Bárbio no jogo Rapaz O time começou bem Seguiu uma vantagem Quase que impossível Pelo adversário Dois a zero Mas infelizmente Dez minutos O homem conseguiu Fazer cinco gols Mas quem sabe Agora no segundo jogo O Dice apagou nele Que deu aí É isso né Futebol é isso Quem sabe o William Bárbio Não apaga E aí ele aproveita a chance Para buscar o resultado Que lhe convém Né Casimiro Bigão É precisa o que De cinco a zero Não é isso É isso O cinco a zero Classifica o Marcelo É difícil É um resultado plausível É difícil Mas o futebol A gente já viu Que acontecem coisas Inacreditáveis Impossível Nada é impossível Perante a Deus Amém seu filho da p***a Há uma crise 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 Todo o tempo Mas há uma crise A discussão é pontual É Mas não é Vamos para o segundo jogo Claro Vamos embora Hashtag Team Bárbio Hashtag Team Marcelo Você participa na hashtag Você se inscreve Você manda para os amigos Você curte Você compartilha Você ativa o sino Ativando o sininho Você sempre receberá notificações Quando tiver um vídeo novo Cara Sempre vídeos novos saindo Tem vídeo de CS Tem vídeo de FIFA Tem vídeo de De famosa Porra toda Vamos embora Segundo tempo Já está rolando a bola Otávio Autoriza o árbitro Bola rolando Vamos para o primeiro tempo Agora chegamos Para Chelsea Real Madrid Chelsea jogando em casa Em Londres E já leva o primeiro Gol Gol Do Real Madrid William Barbell Vem despontando Como um dos grandes favoritos Ao título da Copa E-Games Com esse Cristiano Ronaldo dele Cristiano Ronaldo Que lembrou as épocas de Manchester Foi a Inglaterra E já cravou contra o Chelsea Agora a missão do Marcelo Começa a ficar ainda mais difícil Precisa buscar o 6 a 1 É isso? O 6 a 1 Apenas o 6 a 1 O credencia A próxima fase Está difícil Mas sabe como é que é o futebol Meu querido Otávio Uma caixa de surpresas Vem o Real Madrid Em busca do primeiro gol É sempre uma caixa Do primeiro gol Não Do segundo gol Do segundo No caso Aquilo Stanford Bridge Em Londres Isco Está sozinho Está cara a cara E já está marcando mais um É gol Do Real Madrid Isco Saiu fazendo o Batman ali Dibala Mestre Gostei demais Do Dibala Mestre Muito bom aí Um abraço para o Dibala Que também está assistindo a gente Agora direto De Turim Lá vem Cristiano Ronaldo Mais uma vez Virou passeio Com 10 minutos de jogo Já está 2 a 0 Mas é bom lembrar No placar agregado 10 a 3 É bom lembrar Que no outro jogo A essa altura Também estava 2 a 0 E é preciso saber o que Casimiro Miguel É preciso saber amar Que até o sanduíche Ischi Tem o seu valor nutritivo Cristiano Ronaldo Para o Isco Gol Rigolaço O Bárbio Não tem O mínimo de piedade Não tem Não tem reação Ele faz o gol Ele coça levemente O seu nariz E é mais um dia normal E foca novamente no jogo Mais um dia normal Está difícil demais Para o Marcelo agora Uma goleada Estrondosa 11 a 3 No agregado O Marcelo precisa Recuperar isso aí Para não ficar manchado Na Copa E Games Vinha goleando E agora Ele é goleado Essa é a Copa E Games A Copa E Games É a reprodução da vida É uma roda gigante Um dia você está no topo Um dia você cai Olha só o confronto Que vai se desenhando Nessas semifinais Qual é o confronto William Barbi Contra Andrei Olha só Um duelo Que pode ser realmente Uma grande partida Nas semifinais E aí eu creio que seria A primeira semifinal Já definida Real Madrid Contra Real Madrid Talvez O Andrei jogou De Real Madrid também Ele jogou de Barcelona Jogou de Barça Jogou de Bayern também É verdade Será um grande jogo Tenho certeza disso Mas o Marcelo Tenta chegar Não dá para dar O Marcelo com o morto Porque ele provou Nos outros jogos Que tem capacidade sim De conseguir um bom resultado É óbvio Que fica improvável A virada Pode ser Mas que ele pode tentar Olha a chegada do Isco Bateu em cima Do Davi Luiz Na outra semifinal Teremos o confronto Do Evander Contra o Matheus Sávio Vai ser Outro duelo Grande jogo Espetacular O Evander Que apresentou o melhor futebol Aí dessa primeira fase Eu diria que Ao lado aqui do Nosso queridíssimo Super Choque William Barbi O futebol O futebol mais envolvente Visto Nessa Copa E-Games É verdade O Evander Com o futebol Mais plástico Os ataques mais ofensivos Mas os ataques mais pragmáticos Os melhores ataques Os jogadores que mais fizeram gols Nessa Copa William Barbi Um jogador mais Mais direto ao ponto Sabe o que fazer com a bola Toca rapidamente Faz o gol Faz muitos gols O Evander Mais toque de bola Estilos diferentes Vai ser interessante Ver cada estilo E é claro também O Matheus sabe muito bem É bom ver E o Andrei também É bom ver cada estilo Diferente Chegando a final E a galera Sempre participando Na hashtag Hashtag Copa E-Games E na hashtag Tim Barbi Ou Tim Marcelo Vamos ver a chegada Por ali Pelo lado esquerdo Vem a bola Para dentro da área Marcelo buscando O gol Aqui nesse jogo Já que o placar Já fica 11 a 3 No agregado A situação dele Realmente catastrófica Sumido demais O jogo SESC Fabrega Sumido Eden Hazard O time do Chelsea Sumido em campo Lá vem o Isco Invadiu a área A bola ia sobrando Para ele Mas a defesa Conseguiu sair Tocando Vamos percar hoje Depois da partida Mais um episódio Inédito de Xena e Hércules Olha só Imperdível A galera está dando Uma audiência Para isso que é brincadeira O Hércules chegou Nas cataratas Olha só que incrível Incrível Conseguiu passar Da montanha Conseguiu passar Da caverna Sim Venceu desafios Fenomenais É o nosso herói E agora ele vai Em busca do elo É o nosso campeão O elo da Xena Cristiano Ronaldo GOOOOOOOL E rolaço Com direito A dancinha Do bonecão Do posto Casemiro Miguel A dancinha do Sturridge Posso falar Sinceridade? Diga pra mim Eu Quantas horas Por dia eu gosto De fico Otávio Você Por volta de 11 a 12 Às vezes 13 horas Eu gasto de 10 a 12 horas De fico por dia Pra você Esse exagero todo Pode ser considerado um vício? Você acha que as pessoas Ficam viciadas Em videogame? Isso aí que o William Barber Fez nessa comemoração Foi uma tentativa De calm down Do Cristiano Ronaldo Só que como não temos A comemoração comprada Na nossa conta Ele faz a dancinha do Sturridge Se eu tiver errado Que me corrija Mas eu sei que eu não estou errado Porque eu sou um comentarista sério Eu jamais faria uma afirmação dessa Se eu não tivesse completa certeza Do que eu estou falando Somente uma vez eu me enganei É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado Obrigado O Miguel expondo então aqui A realidade nesse momento A rua é cruel mesmo É Na rua não tem certeza Respeita os parça Olha só o Moses Desarmado Marcelo nesse momento Fico imaginando O que está passando Na cabeça dele Ah muito ódio Muita raiva Com certeza Eu estaria P*** da vida Garrett Bale Carrega Entregou Condição legal Aí ele viu Desperdiça né Mas estava impedido Olha o Zidane aplaudindo aí Tem que aplaudir mesmo né Tem que aplaudir Um agregado de 12 a 3 E eu tenho uma péssima notícia Para o Marcelo Ainda faltam 45 minutos Pois é né Ainda faltam mais 45 Mas ainda tem mais 3 No primeiro tempo Olha só o Real Madrid Cristiano Ronaldo Curtou a espalma mais uma Não vai vendo a cor da bola Aqui os blues né É verdade Não vão vendo no caso A cor da bola A concordância perfeita Aqui do português Você tem um português incrível Meu querido Otávio Muito obrigado Davi Luiz Para o Moses Subiu a placa ali ó Vamos para mais 2 minutos Vamos até 47 Quem sabe a chance do Chelsea Aqui pelo lado direito Com o Willian Lá vem o Marcelo O Willian pisou Fez o break Rolou Para o Diego Costa Que não consegue Dar sequência no lance E assim é o final Do primeiro tempo Torcedor Merengue Aplaudindo Gostando desse maltrato Que vai dando O Barbe Para cima do Marcelo 4x0 no placar É Tá mudando o time aí O Marcelo Vai tentando tirar o Diego Costa Botou o nosso querido Batuai Botou o Bacau Para dar uma sustentação maior Precisa de um milagre agora Só um milagre E classifica o Marcelo Sobre o Willian Barbe O Willian Barbe Que está confortabilíssimo Nesta cadeira Maravilhosa Dos nossos estúdios Uma cadeira A cadeira realmente Fantástica Uma cadeira Que faz massagem É uma cadeira Esplendorosa Casimiro Gostaria de morar Nessa cadeira Eu também Mas eu Olha o que faz o Ronaldo Diz que vai para um lado Vai para o outro Vai aonde Vai fazendo o que quer Para o Davi Luiz Vai para lá Que eu vou para cá O Davi Luiz Achou que tinha sido maltratado Pelo time da Alemanha Mal ele sabia Ele não havia encontrado O Willian Barbe Olha só O Courtois vai errando A saída de bola Você vê que eu não culpo o Marcelo Eu culpo o Courtois O Courtois vai errando A saída de bola Já sofreu um gol Por causa disso Está louquinho Para sofrer Outro gol Semelhante Aproveitando que você falou Que não Não culpo Eu não culpo Um abraço para o Cupo Claro O Cupo Um grupo incrível De seres humanos Diferenciados É claro Que irão dominar a sociedade Os próximos anos É claro Sempre acompanhando a Copa e Games Sempre acompanhando também Tudo que envolve O futebol O mundo E coisas que não fazem sentido Na internet Quem está participando aqui Com a gente É o grande Alceu Valença Olha só Um abraço para ele também Mito da música brasileira Grande, grande ser humano Alguém para fazer a defesa Ali o Courtois Um abraço também para a Vanusa Fã da Copa e Games E que vai cantar o hino na final Vai cantar o hino Na grande decisão Cristiano Ronaldo Ai 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 Que categoria Meu amigo Que golaços E aí ele vai fazer o Homer Simpson Rodando e ganhando Já diria o Silvio Santos Rodando e ganhando Vai rodando e vai ganhando É isso Que está acontecendo O William Barbell Agora começa a abrir Um leve sorrisinho Mas nada muito animador Se você perguntar Nesse momento para o William Barbell Ele vai dizer que o jogo está equilibrado É Como está o jogo Ele está aproveitando as chances Olha só É mais uma que ele não aproveita Nesse caso Ele vai falar que o Marcelo pode se prender a qualquer momento Que futebol é momento É oportunidade Que graças a Deus Ele teve algumas oportunidades Ele acertou E graças a Deus O jeito malandro de ser aqui na Europa Graças a Deus Vem levando a gente a muito dinheiro Muitas mulheres E na verdade Eu não estou nem aí para o Brasil Sempre muito político O nosso querido William Barbell Cristiano Ronaldo Mais um Eu já perdi as contas De quantos gols Cristiano Ronaldo fez Olha nesse duelo aí Ele fez quatro gols No outro duelo Eu me arrisco a dizer Que foram mais quatro Acertou Miserável Cristiano Ronaldo Doutrinador 14 gols De William Barbell No confronto Seis Seis Somente neste duelo Rapaz O Marcelo Bem que tinha falado Eu estava calmo Até ver você jogando E aí Quando começou o jogo Já foi mostrando as caras O William Barbell Goleada Para cima do Marcelo Que goleada Que goleada Acachapante Como eu costumo dizer Cazebeira É rapaz O Marcelo Que estava confiante Estava tripudiando Em suas redes sociais No Instagram Comentou provocando o Sidão E agora William Barbell Sabe quem está sorrindo Meu querido Quem está sorrindo O Sidão Ah é? O Sidão está sorrindo Falando Ah lembra o que você fez comigo? É Pois é Não foi bacana Está aí a resposta O Chelsea O Chelsea tenta chegar Mas o Barbell Marca muito bem A zaga do Real Madrid É muito difícil Passar Um abraço para o Sidão Que ficou lá Nas oitavas de final Caindo justamente Para o Marcelo É verdade Que avançou na competição Mas agora também Vai sendo Esmerilhado Aqui vem Cristiano Ronaldo Quem sabe para caber mais um Ele batia em cima da marcação Bola explodiu no Caio E aí o Marcos Alonso Manda a palinha de fundo Um abraço também Para o Sidão do game E sempre lembrando Que foi uma complicação Falar Sidão várias vezes Sem falar do game Na sequência Várias vezes quase falei Sim O campeão da Copa E Games Desafio dos Youtubers É bom lembrar É bom lembrar A nossa última temporada de FIFA Chegamos a Copa E Games Clash Royale Também acontecendo É a Copa E Games Que já é uma instituição brasileira Próxima Copa E Games A galera pode ir comentando A próxima Copa E Games Vai ser Farmville Farmville Depois Já está oficializado Copa E Games de Purrinha É Vamos ver também A Copa E Games Você não está sabendo De Candy Crush Olha que bacana Vai ser bom E logo na sequência A primeiríssima Copa E Games De Sueca Sim Muito bacana Vem alguns portugueses disputarem São médios da Sueca Mostrando Bastante Sapiência Nesse esporte Sim Uma que está próxima De ser Inclusive aprovada Mas que eu já Eu faço um lobby Para que ela aconteça É a Copa E Games De Bote A Norueguesa Olha só que bacana É Já estamos A única pendência É arrumar Uma pista Uma pista Uma pista Ah os botes Já estão Bote a norueguesa É um esporte fantástico Que vai ser difundido Aqui no Brasil A gente tem muito orgulho disso Se você tem Algum palpite Na verdade Alguma dica Uma sugestão De que Copa E Games Nós poderemos fazer Qual modalidade A gente pode aderir Por aqui no futuro próximo Já que temos 37 Copas E Games Agora por mês Uma Copa E Games De curling Seria incrível E Cristiano Ronaldo Seria mais fácil Cristiano Ronaldo Metendo mais uma bola Na rede Tem aí o Pedro No Chelsea Mas 79 minutos Já está 7 a 0 Vamos ver se o Barbell Consegue aquela goleada Máxima aqui na Copa E Games Esse papel Esse recorde Ainda pertence ao Evander Para cima do Paulão Venceu por 11 gols De diferença É verdade O William Barbell Ele nem sorriu Ele ativou um modo De batalha ali Que ele não sai Daquela Desse casco Olha só como ele olha Com o penetrado Otávio Olha bem Ele parece o King Gascon Sério Gostei Sério Que homem E a mão da porra Pedro O Bacuay De novo o Pedro Bacuay Bacuay Bate na trave Voltou Gol É Do Chelsea Razar Diminui Temos agora Aquele famigerado 7 a 1 De cada dia Todo dia um 7 a 1 Diferente Todo dia um 7 a 1 Diferente Meu querido Otávio E curiosamente O primeiro sorriso Que o William Barbell Abriu no jogo Foi quando ele tomou um gol Curioso né Que foi algo atípico né Algo diferente Nossa Fora do trivial Fora do comum né Exato Ah meu querido Otávio Você está chegando ao fim Mais um dia De Copa e Games Sabia Ah coração Leviano Quem falou que você canta bem hein Não chega nem a ser médio É bem ruim Você mesmo Eu? Eu tinha bebido? Ah Vou pedir pro editor Recapturar aqui hein Olha Eu acho difícil Ter falado isso Você disse isso Só que com um editor Tão competente quanto os nossos Eles podem facilmente ter colocado isso Numa edição falsa O que será o amanhã? Responda o que? Quem puder Você canta muito bem o jogo É só os seus ouvidos Você canta muito bem meu Os fantasmas moram Na casa da colina Não 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 É a sua voz É a sua imagem Acredite em mim As coisas que eu disse As coisas que eu fiz Não era eu Eu acho difícil É muito fácil hoje em dia Você é manipular uma frase Caluniador Isto é uma calúnia Uma calúnia E vai acabar hein Vai terminar o jogo Nos pés de Modric Pro Kroos De novo Modric Não desiste de continuar Fazendo gols O insaciável William Barbe O cruzamento Na segunda trave No pau 7x1 É pra terminar a partida Mas ele quer mais Marcelo Pro Ronaldo Kroos Em cima do goleiro E ele tá dando pênalti Ele tá dando pênalti Pênalti do Kroos Pênalti do Kroos Pênalti do Kroos E lá vem Cristiano Ronaldo Esconde o controle Maliciosamente William Barbe Vem ele pra cobrança William Barbe Com Cristiano Ronaldo Gol E quando a gente acha Que não cabe mais Cabe Ele encontra tempo Pra mais um gol Cristiano Ronaldo De novo ele 8x1 No placar No agregado 16x4 William Barbe Vence mais um jogo Ele está Nas semifinais De novo O dono da bola É o Cristiano Ronaldo William Barbe Vai enfrentar o Andrei Nas semifinais Olha que bacana Os atletas O Fair Play É bonito de ver Perdi pra qualquer um não O Marcelo sai sorrindo E diz Não perdi pra qualquer um Não, não perdeu Um dos grandes favoritos Eu sou um jogador normal Ele não Eu sou um jogador normal Ele não Ele é um jogador casual E o William Barbe Competitivo É como via dizendo O Gilberto Lá nas oitavas Viciado Viciado Pra cacê Passou o carro No Marcelo William Barbe Não tem muito o que falar Não 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 teve piedade Essa que é a realidade Pintou o campeão? Olha Eu diria que Chega forte Chega firme Veloz E com uma certa Alta voltagem O super choque Para O Afunilamento Da Copa Air Games O que chega forte Chega firme Chega veloz Também Nesse momento É o break Rápido break Rápido intervalo Mas você não é nem maluco De sair daí Ainda hoje tem mais Copa Air Games Sim Siga participando Nas redes sociais Hashtag Copa Air Games Que a gente volta Já 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 Os reclames do Tavim É isso É o Madrid 3 Paris Saint-Germain 1 Começa a se transformar Num drama Pro jogo da volta Eu gosto de objetivos Eu gosto de objetivos Especiais Paris Saint-Germain De grande investimento Tentando virar uma potência No futebol europeu Vai buscar um time cascudo Jogadores experientes Para chegarem A esse momento Melhor no mundo Também está chegando Para o mata-mata Da Champions Estamos de volta Meus amigos Eu estava ficando doido Copa Air Games Isso aqui todo dia A gente canta Todo santo dia É um sucesso absoluto Um abraço Você não vai terminar Essa temporada Sem quebrar essa mesa Já falei Essa mesa aqui É muito firme Um material Indestrutivo adamante Obrigado Abraço pro Wolverine Tamo junto Sabe como ele fez aqui pra gente Um dia ele comeu uma feijoada E aí Sabe como é que é Aí né Sabe quando você faz Tinha paio Exatamente Hoje eu Uma Hoje eu taiei Tá bonita né Pelo som Tá firme né Firme Firme e forte É maravilha Quem tá firme e forte também é o Pedro Certezas Diretamente De novo De novo Da Zona Mista Com as entrevistas Porque eles demoraram um pouquinho Pra deixar aqui Sim é verdade A nossa arena O nosso campo de batalha Sim É A nossa arena da Copa Air Games E realmente por isso eles demoraram pra chegar A gente teve que chamar o break Aqui rápido Claro né Houve uma certa confusão aqui As torcidas organizadas dos jogadores Se encontraram O nosso grande segurança É infelizmente a gente vê até aqui As torcidas organizadas Numa briga intensa Calma aí Pedro Certeza Vai daí Vai lá 16x4 No placar agregado Marcelo não sei Como você vai explicar isso Na sua casa Não gostaria de estar na sua pele agora O que você tem a falar? Minha mãe vai deixar nem entrar em escada É isso 16x4 cara Felizmente né Comecei bem na partida Deitando 2x0 Mas O homem acho que tava brincando comigo A gente tava de sacanagem Sacaneando pô O Marcelo me falou que Vai sair daqui E vai depredar o carro De William Barbies Tá com pedra, chave Pra arranhar a porta inteira E falar assim Você é safado Você é mau caráter Porque quem faz isso com um amigo Em rede nacional Não é amigo Não, não Mas ele é um adversário de respeito Ele tem que respeitar ele Joga muito Esse sorriso debochado Não existe O que você tem a dizer Para o seu adversário Para o Brasil Que certamente tem medo De encontrar com você na rua Adversário difícil Ele começou Para com essa humildade Me irrita Que vem no coração Fico um porco puto Só posso comemorar Depois que conquistar esse título aí Senão não vai adiantar nada Vai nadar, nadar e morrer na praia 16x4 Você não tem amizade Não, você não preza pelos seus amigos Mas a oportunidade vai aparecendo E a gente tem que fazer um gol Não tem jeito O time dele começou bem Mas acho que Eles ficaram um pouco de salto alto E meu time Pegou confiança E conseguiu virar o jogo Promete que se você tiver com caneto Você vai Medo na cara E a porrada estanta Eu estou torcendo para você A partir de agora É isso Um abraço galera Esse rapaz deu show Inacreditável que ele fez ali E é isso Vambora É nóis Muitíssimo obrigado Pedro Certezas É né Lamúria ali do Marcelo Tem que dar explicações mesmo E o William Bárbio realmente Eu diria que ele é cativante O William Bárbio Sim, sim É um garoto cativante Um abraço Bárbio Já sinto saudade de você Cara, volta Vai voltar né Vai voltar Vai voltar Por falar em semifinais No próximo programa Tem Evander Contra Matheus Sábio Que jogo Que jogo Um jogo duro Um jogo de dois grandes adversários De dois grandes competidores Agora meu amigo Agora não tem jeito Agora são caras que sabem jogar Que vão mostrar o seu valor E eu quero ver O bicho vai pegar hein É, o negócio vai ficar louco Você segue participando com a gente Mandando sua mensagem Mandando o seu alô A sua participação Sim Vamos ver o chaveamento Antes da gente terminar Bora, vamos dar uma conferidinha né Isso Um leve confere Tá aí ó Semifinais definidas Se de um lado A gente tem Evander Versus Matheus Sábio Do outro lado A gente tem Andrei Contra William Bárbio Tá chegando a hora Da grande decisão Então é isso meus amiguinhos Valeu hein Casimiro Miguel Eu disse que eu não ia pra show hoje Mas hoje tem show Ah, tem show de quem Ah, hoje eu consegui o camarote Mentira Aí não dá pra você negar né Show de quem, fala Luiz Miguel Ah meu Deus Canta um pedacinho Vai De novo o show dele Galera Melhor Porque eu seguiré Sendo o galho Na sequência De placa Tá Isso aqui não tem jeito Esquece Até a próxima Senhoras e senhores Semifinal tá chegando Fique com a voz As multidões E disse la verdad Que yo sonhei Schurli Pro Rois de novo Troca de passe Envolvente Que golaço Gol Que golaço Gol Mas o Sábio tá aí Ele já começa com o Jesus Preferiu o passe no Sane Gol Vamos ver agora Porque o Rois encontrou o guerreiro Gol Gol Do Barúcia Eu vou te ver agora Eu vou te ver agora Eu vou te ver agora Obrigado.